Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano e inicio agora o programa Radar, 19h20min, 12h05 de 2021. A gente tem um pouco de garoa aqui em São Paulo, 16 graus no momento, estou até gravando de blusa o programa, de jaqueta. Eu acabei de chegar aqui no estúdio, eu voltei, a gente está trabalhando na semana educacional que vai ocorrer em junho, o maior evento educacional que a Top Trader já teve, em breve vocês saberão sobre a novidade. Ontem teve a live, o voo da águia, ela está disponível lá no Instagram, eu falei do meu racional, como é que a gente acertou o topo da Covid, de óbitos, de casos em abril, falamos porquê, falamos da minha ideia em relação à máxima histórica da Covid, da Bolsa, e eu vou até começar, vou começar aqui pelos nossos amigos do YouTube, e depois eu volto no... Empirico sempre aparece aí, né? Só assinar o prêmio ou colocar o The Block. Mas algumas propagandas até me interessam, eu sou um bom consumidor de cursos. Então vamos ver aqui o que o João falou, boa noite ao João, Mestre Wagner, na sua análise o dólar vai continuar em quero, pode reverter, eu acho que o dólar é pra cima, né? Eu já estou falando isso desde alguns dias atrás. Então, falando do dólar, né? Foi uma região que fez fundo no mês de janeiro, ele bateu quatro vezes na mesma região, disparou hoje, o grande lance é um trade de guerrilha, um simples repique, alguma coisa do gênero, tem como alvo 5337, que é o fundo anterior. Acima do fundo anterior, eu entendo que ele vai buscar a média de 21. E aí a média de 21 está na região ali de 5400. É a minha leitura no intraday, se a gente estudar, dá pra ver detalhadamente um 3 rios, ou até um pouco invertido, triângulo descendente, rompeu, você vê que disparou, né? Acho importante nós marcarmos aqui os pontos mais relevantes. 5291. E aqui... 5309, 5309, né? Ele foi a 5.316, algo entre 5.319, e 5.306, por ali. Acima se mantiveram o ritmo acima de 5.319. Próximo alvo... Aí o 5337 no diário, que é essa região, né? Por aqui. Por aqui, dia 29 do 4. Ah, por aqui, né? E no diário tá marcando um valor. No intraday tá marcando outro, mas beleza. Porque aqui é o gráfico puro, não é perpétuo, né? É por aqui. Por aqui. Região de 5341. Eu ando irônico ultimamente que tem que ter uma paciência grande. Eu só não tenho reclamação da minha equipe. A maior parte dos alunos, os 99% são maravilhosos, mas tem uns caras chatos demais. 5386, 500. Diz que não ficarão no grupo na próxima unificação. Por escolha a minha, não deles. 5386, 500. É o próximo alvo acima da região de 5.340, 5.337 por aqui. Se tiver um cenário de explosão, a região de 5.496, 500 é alvo. Cara, é tecnologia, você tem que trabalhar, os custos são altos para desenvolver as iniciativas. É só quem é muito guerreiro mesmo que desenvolve o trabalho educacional. Ou que é bancado, né? Por corretora ou por portal, só que aí vão te quebrar na corretagem depois. Se o produto é gratuito, o produto é você. Então, se te dão muita coisa e você fala, caramba, como esses caras são legais, o produto é você. Eu banco, muitas vezes, a empresa girando. A galera por aí, ou é o portal, a corretora, tipo o papai e a mamãe do mercado financeiro deles, para te quebrar na corretagem e depois o robô vai te zerar. Você vai ficar devendo na corretora. Você pauta 100 mil, fica devendo 200. É assim que funciona. Não, eu não sabia, professor, que coisa... Eu não sabia, então passe a saber. Então, a Juliana, sempre gentil aí conosco, Juliana Takayama, ela fala que os estudos ajudam, as análises, ela pede Neo Energia e Agro 3. O pessoal não gosta quando você fala a verdade nos programas e tal. O pessoal não gosta. Quem conhece um scalper ou um day trader que não quebrou? Várias vezes, daí ele junta dinheiro de fora da bolsa e aí ele volta para a bolsa com uma grana nova. Tem alguém, algum scalper ou day trader que não quebrou, daí ele fez dinheiro, é rico, comprou carro e tal com o dinheiro da bolsa? Sim ou não? Swing trader eu conheço dezenas, talvez centenas. E day trader e scalper? Tem algum que ganha dinheiro na bolsa, paga a conta da família, viaja e tal com dinheiro de day trade? Tem o caramba. Isso daí é a maior mentira que tem no mercado. Se tem, me desafia. Mostra as notas. Vamos fazer uma sala aberta. Porque se você fizer, eu quero operar contigo, vou colocar a minha grana e quero ensinar para os alunos, a gente faz uma parceria, você dá curso aqui conosco. Aqui tem consistência. As pessoas acham que quanto mais tempo elas operam, elas vão ser mais consistentes. Quanto mais tempo você opera, mais dinheiro você vai perder. no caso dessas operações alavancadas, não a operação responsável. Então, qual que é o lance? Neo-energia, esse tipo de queda, na minha interpretação, é uma oportunidade, porque tem um retângulo que, no meu entendimento, será rompido para cima. Como tem a crespo de volatilidade, a situação dela oferece oportunidade. Nós temos agro, basilagro, o momento passou, quando você tem um ativo, ela faz a acumulação, tem acréscimo de volume, ela sobe, é um momento explosivo. veio de vinho e tinha 1 a 37. Isso é trade. Entende? Isso é trade. Aqui você ganha de balde. Recuou na média de 5, rompeu o pivô, aí você entrega aqui em cima por causa da nuvem negra. Pegar dos 21 aos 37, isso é trade. Porque aí você ganha de balde e tinha stop curto. Agora, não pense em entrar, porque o ativo está esticado, ainda não sei. A situação cai 5, 6%, vem abaixo de 31, volta, forma sombra inferior, mas não comprar na máxima. Walter de Oliveira, professor, poderia ver para a gente BRDT, JHSF, Ray Redor? Poderia sim. Então, BRDT3, primeiro, saiu o balanço, inclusive, né? Cara, eu falo a verdade e eu com aluno é papo reto. Eu nunca vendi ilusão e não vou vender. porque eu acho que é uma questão de caráter. Você tem que ganhar a sua grana na bolsa, mas ganhar a grana com transformação, fazendo o bem, entregando mais do que você promete. Aí eu acho legal, eu fico orgulhoso. Mas caso contrário, não. Agora, por que que os amiguinhos sabem que você vai quebrar e te levam para as operações que eu comentei? Porque eles têm dívidas de operações que eles fizeram. Pô, professor, eu não sabia disso, então procure se informar melhor. Eles até, eu não sei se eles são maus ou não, mas eles têm que pagar dívidas que eles fizeram quebrando na bolsa. Ou não? Eu tô louco. O que o professor Wagner Caetano quando tá com um ativo desse que fazia parte da carteira da Top Traders faz quando acontece um fenômeno como esse? Num dia baixista, o ativo dispara. Na hora da confusão, eu vendo 50%, 60% e deixo o restante com o Stop abaixo da mínima do dia, que é 24,60, 24,60 ou 24,50 eu colocaria. Estopou, estopou, continuou subindo, você vai surfando e vai mudando o Stop para que você tenha condições de seguir o trade sem devolver. Aí, JHSF, E-Rail e Redditor. Então, vamos lá. JHSF3. JHSF3 é uma das minhas esposas na Bolsa de Valores. Eu não vejo assim. Aquela velha história que eu comento com vocês. Se eu fosse obrigado e hoje eu pedi comida no lugar, eu pedi um churrasco lá. Você monta a barca, pedi para mim e para o meu filho. Aí eu escolhi picanha contra filete. Deixa eu ver aqui. Mais alguma coisa aqui. Frango, vem com pão de alho, demora geralmente uma hora e meia. Aí eu comecei a gravar, vai chegar antes, o interfone vai tocar durante a gravação. Vamos ver só. Nunca chegou. Hoje vai chegar. Então, a JHSF3, ela... Se ela tocar essa LTA, ela dá uma oportunidade de compra técnica. Entre a compra e a venda, eu compraria, porque ela pode estar armando um pivô. Fundo. Topo. Mas vocês sabem por que também, pessoal, que vocês sabem que eu filtro muito aqui a qualidade do aluno da Top Traders. Muitas vezes o professor, ele pega a bronca de um Bob, que é um avatar, que ele enxerga todos os alunos daquela forma. É uma questão psicológica. Eu não tenho isso, porque vocês sabem que eu respondo à altura, né? Então, o professor, ele perde o encanto. Quando eu perder o encanto, se um dia eu perder, eu paro. Então, assim, eu já... Eu já conversei com várias pessoas que têm esse pensamento. E eu não as julgo. Eu tenho o mesmo amor que eu tenho pelos meus alunos que eu tenho pelos meus filhos. E eu luto pelos meus alunos e eu vivo por eles e pelos meus filhos, pela minha família. O dia que eu não tiver, eu paro. Então, acaba... Então, acaba sendo um negócio complicado, mas isso não justifica. Mas, muitas vezes, é desses caras que os alunos gostam. Então, aqui, eu compraria. Aí tem Rail e Redditor. Os alunos da TopTrader são diferentes. E o meu WhatsApp, até a noite, está movimentado. Porque eu respondi tudo, mas tem mensagens ali. Às vezes, acho o professor chato. O professor quer o bem de vocês. A maioria do mercado quer o dinheiro de vocês. Essa é a diferença. Então, o que aconteceu com o Rumo, Rail 3? Só um segundo aqui. Então, o que falar sobre Rail? Ela cumpriu o objetivo de um V. E a gente poderia imaginar que ela estaria formando um ombro-cabeça-ombro invertido. Aí você fala, caramba, professor, quando acontece isso, o ombro-cabeça-ombro invertido, ele está anulado? Não. Porque se começar a trabalhar acima de 20,45, então a memória compradora é compra. O que você faria? Eu compraria. Eu compraria. Principalmente, se abrir em queda. Então, esses ativos que estão em correção, sou comprador. Aí, Reddor. O Walter pediu também. Reddor3. A Reddor poderia ter sido a esposa. Eu fiquei em dúvida entre ela e a Curi, na semana do desafio. Olha que movimento legal. Faz o rompimento para o back na média no topo anterior. E ela chegou na região de realizar lucro. Simples assim, que é o 23,85. Então, 23,85 era alvo, ponto de realização de lucro. Ou, 73,35. Se ela continuar em queda, de repente se aproximar da média, eu vejo como oportunidade. Lucas Monken, professor, poderia pedir até SM na Nais e o TIC era esse mesmo, claro. TSM. Taiwan Semiconductor Manufacturing. Uou! Olha, o ativo está em tendência de baixa. Nossa, que novidade, é. E está em uma região de fundo. Região de fundo, se você acredita no mercado comprador, é compra descontada. Olha como eu vejo. Depende de vídeo lote em duas, três entradas diárias. Difícil dar errado. Professor, com esse recuo, a Juliana Wagner, com esse recuo do dólar, S&P, acha que é válido começar a dolarizar? Puts, não entendi, Juliana. Começar a dolarizar o quê? Eu acho que o dólar é para cima. Talvez seja isso, ou de repente ela está perguntando. Juliana é sempre muito gentil comigo. Será que ela está perguntando do IVVB11? O IVVB11 está em uma situação interessante, porque se o dólar subir, ele sobe. Tanto que hoje, por que ele caiu pouco? Se o S&P caiu, porque o dólar subir, ele sobe. Eu penso que o IVVB11, nesses níveis aqui de 233, é compra. Eu até comentei ontem. E o China11, eu acho que é compra também. E compra Furiosa. Não mão de alface. Paulo Botaro, cara professor, eu gostaria de ver. Pessoal, e participe da área de comentários, comente, pergunte. Eu gosto de trabalhar, eu gosto de interagir. Eu gosto. Aí ele gostaria de ver BBS-E3 e RBR3, se possível, como setor de seguros, relaciona com o outro. Geralmente, é um setor anticíclico. Geralmente, com o de bancos, não necessariamente. Tem uma teoria, Paulo, que os juros em alta beneficiam os bancos, começou a subir, os bancos não reagiram. Se bem que reagiram um pouco. E que juros em alta prejudica, por exemplo, empresas de rodovias, que têm dívidas em dólar. O de seguros, dizem que é inversamente proporcional. Aí os juros começaram a subir. Por exemplo, vamos ver essas duas ações que você pediu, né? Mas, às vezes, tem muitos fatores aí, fatores políticos. As commodities são a bola da vez, na verdade. Tudo depende. No momento, as commodities são a bola da vez. BBS e 3. Os balanços também, temporada de balanços. Por exemplo, aumentou a Selic e reagiu um pouco. Então, o que eu falei tem sentido. Independente disso, eu vejo como situação de compra. E RBR, vejo como situação de compra. Por quê? Porque ela fez um algo novo. Ela engolfou esse candle, começou a subir. anticíclica, muitas vezes, também. Ok? E dispõe. Eu sempre faço o melhor que eu posso aqui. Dolarizar o nosso real. Eu acho que o dólar é para cima, mas tira o curto, Juliana. Aí o Miguel perguntou da Mozi 3. Mozi 3. Mosaico. Mosaico. Não é exatamente por causa da proporção entre o Mastro e a bandeira, mas é o racional, é o jeitão. Tem orelha e focinho de Mastro e bandeira. E nós temos um ponto-chave aqui. A 23,55. Legal. A galera que trabalha, pessoal, alavancada no mercado, é que nem a pessoa... Nunca um conselho que eu dou para vocês. Nossa comunidade é pequena, mas eu sei que vocês me respeitam muito e sabem que eu faço o melhor por vocês, independente de eu ser mais velho ou mais novo. Eu tenho 42 anos. Eu frequento uma barbearia, que é bar também dos amigos do outro ambiente, que tem algumas pessoas lá viciadas em pôquer. Eles começaram brincando, tal, tal, tal. Todos eles perderam dinheiro para... Pessoas que trabalham na área, né? Perderam dinheiro de um carro, uma moto legal ou um pouco além disso no jogo. Sabe o que eles querem? Ficar no 0x0. Então, por exemplo, o cara perdeu 30 mil. Eu nem jogo baralho, tá? Isso não é experiência pessoal, não. Então, o cara perdeu, por exemplo, ou a senhorita, 40 mil no pôquer. Ele só quer recuperar. Aí ele fala que ele não joga nunca mais. Você acha que ele vai recuperar? Sim ou não? Raramente acontece, mas ele não para. É que nem na bolsa. O camarada opera alavancado no day trade. Scalper ou day trader. Scalping ou day trading o seu modus operandi. 100% dos day traders e scalpers estão correndo atrás do rabo. Eles perderam 100 mil, 200, 1 milhão, 2 milhões. Eles só querem igualar para sair do mercado. O day trader não sai, só se ele fizer um tratamento psicológico. o swing trader sai. Quantos não foram as dezenas ou centenas de alunos que vieram para top traders para recuperar perdas no swing traders, recuperaram e realmente saíram? Ou mantiveram só ações? Né? Quantas vidas a gente não transformou? Então, mosaico, trade mole. Vai romper 23,55 e vir nos 28,89. O day trade, se o cara recuperar, por exemplo, no swing trade ele for viciado, ele tem que se tratar e aí ele, senão ele vai devolver, ele vai perder tudo. Uma das piores tristezas tendo uma família é o viciado em jogo e viciado em day trade. Eu acho que é pior do que um drogado. Uma minha visão. Então, mosaico é isso. Aí, o que eu vou fazer agora? Qualquer momento vai tocar... Bom, se bem que está escrito aqui que não vai chegar agora a minha comida. eu vou falar de Mitri. Mitri 3. Por exemplo, uma ação como o Mitri. Ela saiu de 12,50 e 10,41. Você acha... Porque assim, a galera quer comprar Mitri no topo duplo nos 16,50. Quando está 10, aí tem medinho. Eu não tenho Mitri na carteira, eu não defendo a Mitri, mas assim, Mitri é para comprar 16 ou é para comprar 10? Ah, mas eu tenho medo de errar o fundo. Divide em três partes. Compre um terço amanhã, um terço sexto, um terço segunda. Ou em duas, ou em quatro, se você é mais ou menos agressivo. Porque caiu para caramba. Hoje é um dia vendedor e sai o balanço. Aí nós temos direcional. Dir 3. Saiu o balanço também. Acho interessante esse recuo para compra, aproximando de média. Aí nós temos Marisa. Na verdade, eu estou doidão aqui. Eu já tinha feito esses ativos, mas está valendo. Eu tenho que falar dos ativos de hoje. Marisa, esse recuo, acho que é a compra também. Os ativos de hoje, eu fiz até Marisa, então legal. Então vamos ver o que saiu aqui. Por exemplo, balanços que já saíram. Então eu vou pegar um papel, tudo organizado. E eu vou anotar. Chega a minha comida, eu peço para o rapaz pegar, depois eu desço. Então a primeira, Alliance. Então eu vou anotar aqui para depois colocar nos balanços corporativos. As outras eu coloco como destaque. Cara, eu nunca lembro o Alliance. É um dos códigos que eu bugo. Alliance. Setor de shoppings, correto? Ativo em tendência de alta, cumpriu o V. O objetivo do V aqui em cima, 28,57. Derreteu. É compra ou venda? Porra. Aqui em cima, na chute star, eu não compro aqui, eu sou comprador. Principalmente se abrir caindo. Aí nós temos MRV e BR Foods, balanços também. MRV, 3. Sou comprador. Caindo ou subindo? Se cair, vem perto do suporte. Se subir, rompimento falso. BR Foods, vamos ver se tem alguma outra. ambipar, que saiu depois. BRFS3. Sou comprador, nessa região. Vamos ver ambipar. Idem. Uma coisa é comprar nos 30, outra coisa é comprar nos 26. Aqui fez um engolfo fora da banda longe da média, cumpriu a simetria. Então, deixa eu só anotar aqui. Eu falei de Alliance. BR. Vou pegar uma outra caneta aqui. BRFS3. eu falei de ambipar. Eu falei de ambipar. Ambipar. MRV. MRV3. Com gás 5. A gente vai fazer também. A gente vai fazer também. Ering. Tem muitas empresas, né? HGTX3. Já vou anotar. Apvida. Minha esposa. O Assuz. B3. A minha esposa. LWSA3. JBS3. SS3. Uau. Tem mais? Caramba. RNI. Eu nunca ouviu falar dessa empresa. Vamos anotar. Então, Banrisul. BR. SR6. RNI. Acho que são essas, né? Caramba. Tem Trisul. Vamos lá. Trisul. Então, eu vou fazendo aqui. Então, vamos lá. Eu tinha feito até ambipar com gás. Com gás 5. Ativo tem baixa. Baixa volume, né? Se fosse fazer alguma coisa, eu compraria, mas para bater renda fixa. Está longe de ter o perfil que eu gosto, caríssimos. Aí, nós temos Ering. A Ering, esses gaps aqui, inviabilizou. Eu não operaria a ação. Trabalhar na venda, você vai contra a tendência. Trabalhar na compra, se fechar o gap, você está morto. Nunca faça um termo num ativo como esse. Aí, nós temos a Pvida. Se as empresas sofreram muito na pandemia, eu não compraria. eu preferia uma Redditor da Vida, por exemplo. SUS B3. A Suzano compraria também para bater renda fixa, mas não com grandes pretensões. Mas, se você observar, por exemplo, a Suzano no semanal, correção até a média de 21. vamos lá. Aí, nós temos LWSA3. Ela montou o sinal de fundo ontem. Eu continuo entendendo que é um sinal de fundo de fato. aí, amanhã veremos, se aciona, se não, sai o balanço da LocalWeb. Depende muito de como tiver o humor do mercado, né? Porra, depois da LocalWeb, qual que eu vi aqui mesmo? JBS. JBSS3. Entendo que está mais para compra do que para venda. Compraria o ativo. Banco do Estado do Rio Grande do Sul. BRSR. SR6. Eu acho que tem bancos melhores. Eu iria de bancão. Bancão é tão pejorativo, né? Mas iria de bancão. RNI. Caramba, sinceramente, nunca, acho que eu vi esse código. RNI, UAU. Financeiro e Desenvolvimento Imobiliário. Passou o bonde, né? Só se vier nos 9,80, 9,70 aqui na média. Ok? Então é isso. Falando MME, fluxo para mercados emergentes, pivô de baixa. Será que vem em uma região de suporte, né? O Ring ETF atrelado a ouro, sinal de topo. De repente, se descer, pode significar algum apetite por risco, né? O que chama, um dos destaques de hoje, é a queda do Bitcoin. O que, para mim, não é uma surpresa, porque houve um rompimento falso dos 59 mil dólares, enquanto abaixo de 52,925, alvo aqui a 47 mil. O petróleo até que segurou a onda de maneira razoável. Quedas eu vejo como oportunidades, não duvido. Mesma coisa em Londres, segurou bem, né? Assim, por esse problema aí de inflação e tal. O BZQ, ele subiu. Fechou o gap. Vamos ver como é que reage amanhã. Eu falei sobre ele ontem. Aí nós temos o índice Nikkei, que veio na base de um canal. Se ele conseguir trabalhar acima de 28,420, rompimento falso do fundo, aí seria uma barra de exaustão. O lance fora da banda, dentro da banda. Aí nós temos Bolsa da China, que na minha visão é pra cima. Vai buscar essa parte alta aqui do canal. Eurostock 50, numa região capaz de fazer suporte, de montar fundo. Mesma coisa, a Bolsa da França na média. DAX na Alemanha, idem. Sobre as médias, aqui um Arame Cross. E Reino Dindo, idem. Ah, o professor trabalhou na parte baixa, só que está bem longe da mínima, acima da média de 21 e fechou perto da máxima. Aí as Bolsas Americanas pesaram bem. Lembra que eu falei que esse gap seria fechado? 13,075. Ontem não tinha, hoje fechou. Aí é uma senha que pode começar a subir, está longe de média, nem que seja um repique. Dow Jones derreteu, pode ser uma exaustão, veremos amanhã. E o S&P caiu no vazio, a gente vai ver se é exaustão ou início, uma barra de ignição amanhã. Vamos ver aqui. Deixa eu tentar achar aqui, ver se... Duas coisas, primeiro... Como é que estão os futuros americanos, nesse momento? Vamos lá. Estão subindo. Dow Jones 0,27 e S&P 0,28. VIX está caindo, Nasdaq subindo 0,37. Legal. Para quem está comprado, aí temos o EWZ, que é a ETF brasileira negociada em Nova York. Tem uma região de um, dois, três topos para segurar, ou de repente fechamento desse gap e a média. Acho difícil trabalhar abaixo dessa região. O VIX disparou, ele fez aqui uma movimentação de acumulação, tende a descer, tanto que no mercado futuro já está ocorrendo. e o DXY, uma das minhas apostas para ter... Ontem eu falei que eu acreditava hoje numa sessão autista. lembra? Lembra que eu comentei que aqui era a compra no DXY? Até algumas pessoas mandaram um e-mail perguntando. Aqui é um fundo, 9,424. acho que tem mais espaço para subir, então teoricamente o dólar subiria junto. O milho, eu espero o milho nos 99, 100 reais para ver como é que ele vai reagir por aqui. Essa região ainda não acha interessante. E nós temos o Ibovespa em dólares, topo anterior, talvez uma descida até a média. Outro, eu comentei no Instagram que eu entendia que haveria, sim, uma correção hoje. Então foi um pouquinho além do que eu imaginei. E ela ocorreu. E aí gerou oportunidade. Não estava aquela euforia ontem que ia para 125 mil pontos? O que eu disse? Que não iria. Lá no Instagram. Ó, chegou. Só um minutinho, pessoal. Eu já volto. Alô? Opa, você pode receber para mim, por favor? Se ele pediu o código 9879 e eu já desço? Obrigado, viu? Só, só. É, a minha intuição que nunca falha não falhou. Geralmente demora uma hora e meia. Falei, ah, lá pelas 20 e 30 chega, mas chegou antes. É, sabia. E está marcando aqui que chegaria 20 horas e 20. Legal. Aí eu pego daqui a pouco lá com o pessoal da recepção. Então, a gente comentou sobre o cenário. O cenário foi materializado. Já que chegou a comida mesmo, eu vou falar sobre algumas coisas aqui. Que aconteceram durante o dia, né? eu acho que eu não falei da Trisul. Vou falar da Trisul. Trisul, eu acho que vale compra. Penso que o ativo vai explodir, sendo bem objetivo. Estão dando uma passeada aqui, pessoal, pelo que aconteceu durante o dia. primeiro fluxo cambial. Por que que os ativos caíram mundo afora? Por esse motivo aqui, ó. Os retornos dos Trifers subiram na maioria hoje, com investidores atentos à trajetória da inflação dos Estados Unidos em dia de publicação do índice de preços ao consumidor, CPI na sigla em inglês, de abril no país, que subiu mais do que o esperado. Além disso, houve atenção para um leilão e também para outro dado de déficit orçamentário, enquanto o governo e a oposição negociam novo pacote para gastos com infraestrutura, ainda com divisões entre as partes sobre o assunto. No fim da tarde em Nova York, o juro da TNOT de dois anos operava estável a 0,156%, da TNOT de dez anos tinha alta de 1,692% e o TNOT de 30 anos subia a 2,404%. Após uma manhã sem sinal único, o juro da TNOT de dez anos renovou o máximo com a divulgação do CPI. O dado mostrou o crescimento da inflação ao consumidor bem acima de esperado nos Estados Unidos e conforme discutido em reportagem do broadcast, o Renova pressão sobre a política monetária do Federal Reserve. E vale a pena falar também sobre Petróleo fecha em alta com relatório sugerindo retomar a demanda de olho no duto dos Estados Unidos. Após um ano de pandemia, 71% dos restaurantes estão endividados. Que novidade, né? O comerciante vai ficar pagando dez anos de dívida. Esse foi um dos fatores que derrubaram a Bolsa também, acelerou depois dele. O déficit orçamentário dos Estados Unidos ficou em 1,9 trilhão entre outubro e abril, os primeiros sete meses do atual ano fiscal. No momento em que o governo continua a gastar além do que arrecada para lidar com os impactos econômicos da pandemia da Covid-19. O resultado é recorde para o período de sete meses e representa um avanço de 30% na comparação com o período do ano anterior, segundo os números dessa quarta-feira do Departamento do Tesouro. Olha, amanhã a prova é flexibilização para viagens, isso é bom. E falando do fluxo cambial, especialmente na semana passada, né? Então, o fluxo cambial no ano é positivo em 11,196 bilhões de dólares e pelo canal financeiro 2,321 bilhões. Então, isso está de acordo, está alinhado com a leitura que a gente tem aqui do fluxo. Sim ou não? Os estrangeiros comprados, os institucionais comprados no índice e os estrangeiros comprados em 3,417 bilhões no mercado à vista, né? E fecharam abril com saldo de 7,020 bilhões. Então, dia 7 foi sexta-feira, né? Será que tem os dados de segunda aqui? Investidores estrangeiros? Ó, o que que eles fizeram dia 10? 1,466 na ponta compradora os estrangeiros. Então, isso me faz pensar que quedas, um dos fatores, né? Que quedas são sinônimo de oportunidades. Aí, vejamos agora os ativos fixos. Vale 3 aqui na tela. Acho que é uma correção aproximando média de preço. 102,95 é divisor de águas. Petrobras, eu falo desde os 23 pra mim aqui que é compra, né? Acho que correções são oportunidades. A mesma leitura eu tenho Sambi 11. Mas não é minha predileta de setor, eu penso que Itube e Banco do Brasil são as minhas prediletas, mas Itube, Itaúsa, por exemplo, acho que estão oferecendo oportunidade. Itaúsa pra mim recua pra estourar um pivô aqui em cima. Santander e Bradesco acho que sobem também se os outros bancos subirem, mas eu prefiro Itube e Banco do Brasil que eu acho que tá dando sopa. Aí temos o IFNC, acho que é um recuo também pontual. É possível entendermos aqui como um triângulo. Alguma coisa coisa assim, FNC extremamente importante, né? Apesar da Vale ter mais peso individualmente, o setor bancário em conjunto tem um peso muito forte. Aí B3, SA3, recuos na minha visão oportunidades. Ambev, deixa eu colocar o gráfico diário aqui. Ambev eu já não acho tão interessante porque tá muito esticada. Região de alvo aqui, poderia ter trabalhado até como stop. O 1682. isso aqui já não me atrai tanto. China11 eu comentei, VVB11, a LocalWeb também, eu acho que a oportunidade nessa região tá bem no nosso médio, né? A Cury caiu um pouco também, tá bem acima do médio ainda, mas seria desejável que ela ficasse acima dos R$10, claro que sim. E sobre o Ibovespa, eu vou manter o que eu falei ontem. Eu acho que o Ibovespa vai romper a máxima histórica na semana que vem. R$125, R$325, arredondando, sempre arredondo de 5 em 5, né? Então, eu penso que na terça-feira vai romper a máxima histórica. Na minha opinião, recuo pra formar pivô. Então, amanhã tem algum nível de reação. Na sexta-feira, algum nível de reação, fechamento perto, um pouco acima de R$122 mil pontos. Aí, segunda-feira, pode avançar aos 24, terça-feira. Terça, quarta-feira, mas eu mantenho terça, que eu falei ontem. Bova11 é a mesma coisa, recuo, na minha opinião, pra formar pivô. Faz sentido, vamos começar pelo Bova11, amanhã eu ajusto nos outros. O ponto-chave, agora, tem que pegar as máximas recentes. Então, a gente vai marcar o 118 com 13. Esse ponto eu tiro. E eu marco esse aqui. 113 com 16. faz sentido manter o alargamento? Acho que não. Talvez faça sentido trabalhar com Fibonacci. a gente vai colocar o cinza pra ficar um negócio mais elegante. Então, é 118 e 13, 113 com 16. 118 e 13, 113 com 16. Está exatamente na retração 38.2, que é onde é o recuo clássico pra formar pivô junto com média. aí temos o mini índice. Vamos ajustar aqui também os pontos. amanhã eu faço no IBOB. Eu já vou fazer no mini índice. no máximo histórico do gráfico perpétuo, 126, quando o professor nunca trabalhou ali, eu sei que não. Justamente a gente marca porque é o gráfico perpétuo, mas é uma referência. Aqui 117, 915. É isso, 915? É. Aí nós temos o 123, 250. Nós tudo bem caprichado. E vamos trabalhar com o Fibo, que está presente na distribuição de cores de uma borboleta, nas folhas de uma árvore, no DNA humano e até nas espirais de um caracol. Então eu vou lá e ajusto. 117,915. 123,250. Está na retração de 38,2 sobre a média de 21. Uau, que legal! o dólar eu já falei, né, pessoal? Aí no Intraday aqui eu vou atualizar os pontos. Aqui foi um rompimento falso. Então a gente vai marcar essa máxima. 123,250. Vamos lá, marcamos. Aqui acionou um pivô de baixa. Cumpriu uma simetrinha em A, né? E vamos ver como é que se comporta. Se desce aqui ou se faz fundo nessa região. Aí o 120,250, 550 eu vou marcar porque é o ponto que pode estopar os vendidos, principalmente os mais recentes. Então o cara vê que não vai, ele bota a proteção aqui e estopa. Agora o ponto que arrebentaria para cima é mesmo 121,170 que potencial de jogar lá no 123,250 de novo. Ok? Aí o dólar eu comentei falando do DI. O DI tem ido para cima porque a versão ao risco, o copom indicando alto de juros, ele deve cumprir o V aqui no 8,440 ou chegar perto disso. Se fizer um topo menor, aí é até uma oportunidade de venda, né? Se você marcar aqui, de repente você marca uma LTA assim, ele toca e sente, aí não cumpre o V ou o V vira pegadinha. Ok? Então pessoal, isso aí. Ontem eu quase acertei o placar do jogo do Corinthians, eu falei 6x0, foi 4x1. Saúde e paz a todos, assistam a live lá no Instagram, ficou bem legal ontem. E seguimos juntos porque juntos somos mais fortes, amanhã eu acredito numa sessão de alta, de recuperação e na sexta-feira idem. Grande abraço a todos, valeu!